Por aí? Olá, muito bom dia, Carol, muito bom dia, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes. Sujo aí, por aí. Por aqui a gente acompanhou a visita de Jair Bolsonaro na sexta-feira, por conta do programa Ser Pela Manhã, a gente não conseguiu trazer em tempo real as repercussões, a mobilização, mas a reportagem acompanhou, Gui Perangeli. Foi na parte da tarde essa visita, só por conta disso a gente não trouxe no CBN Campinas aqui, então a gente está trazendo hoje, a Tayla Ramos acompanhou, vamos ouvir a reportagem. A maratona de visitas do ex-presidente Jair Bolsonaro na região começou em Americana, para o encontro que marcou a saída do prefeito Chico Sardelli do Partido Verde para o Partido Liberal. A cerimônia aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, em uma churrascaria às margens da rodovia Anhanguera, na região da Praia Azul. O evento não foi aberto ao público, mas alguns apoiadores puderam aguardar em um espaço reservado na área externa da churrascaria. Na chegada, Bolsonaro foi ovacionado e cumprimentou o público, mas não discursou. Na sequência, ele seguiu para Nova Odessa, onde encontrou o ex-prefeito do município, Benjamim Bil Vieira de Souza. Ele se filiou ao PL em junho do ano passado e assumiu o diretório municipal do partido em outubro. O encontro entre Bolsonaro e Bil aconteceu por volta de três horas da tarde, na conveniência de um posto de combustíveis, localizado na avenida Ampelio Gazeta. O trecho foi interditado para veículos e contou com o monitoramento da polícia militar. Centenas de pessoas aguardavam a chegada do ex-presidente, que discursou durante cinco minutos e agradeceu aos apoiadores que compareceram ao ato na Paulista. Em outro trecho, ele valorizou a importância do calor do povo e disse, em tom de brincadeira, que é o ex-mais amado do Brasil. Aos apoiadores, Bolsonaro disse ainda que 2026 é da direita e dos conservadores. A agenda de eventos partidários do ex-presidente na região continua neste sábado, em Santa Bárbara do Oeste, no evento de filiação do prefeito Rafael Piovesan, que também deixou o partido verde para ingressar no PL. A cerimônia será no Esporte Clube Barbarense, às 11h30 da manhã. Na cidade, Bolsonaro ganhará ainda o título honorífico de cidadão barbarense. De Campinas, Tayla Ramos. Ele estava bastante emocionado. Ele sempre tem essas frases de efeito, né, Bruno, em seus discursos? Eu acho que tem a frase de efeito, sim, né? Todos os políticos têm, mas eu acho que aí tem uma questão que eu acho interessante e ao mesmo tempo intrigante, né, Carol? O Bolsonaro, ele está usando uma estratégia que é coordenada, obviamente, muito bem coordenada, a despeito do que muitos imaginam, porque em política ninguém dá ponto senói, ninguém faz nada sem estrutura partidária, sem recursos, sem um monte de gente por trás. Que é basicamente o seguinte, utilizar a estratégia daquelas bancadas, principalmente em câmaras municipais, que são mais próximas ideologicamente à agenda do presidente, para poder conferir para ele títulos especiais de cidadão honoríficos, títulos de cidadão beremérito, enfim, alguma coisa nesse sentido, alguma forma de titulação, né, de reconhecimento público, para que ele possa justamente circular nessas cidades e ter, de alguma forma, uma espécie de evento onde ele acaba sendo aguardado. Isso é uma estratégia coordenada, até porque a gente sabe que a nível nacional as investigações vêm avançando. A gente teve agora o depoimento de mais uma figura central aí, relacionado às Forças Armadas, que dá nota de que, portanto, haveria essa articulação para o golpe. O próprio Bolsonaro, no último ato que realizou na Paulista, acabou, de alguma forma, produzindo fatos contra si, e não podemos descartar do horizonte das duas uma, né, Carol? Ou ele consegue, de algum modo, tentar criar isso como uma espécie de movimento permanente, a fim de gerar um tensionamento maior para os próximos tempos, ou ele, de algum modo, vai acabar, já está, de alguma forma, se antecipando, visualizando ali na frente uma eventual prisão, uma situação mais agravada em função das investigações que têm avançado e, de algum modo, tenta se preparar politicamente para isso. Você acha que ele está usando esses palcos e esses espaços para não ter que falar lá na justiça, e aí ele consegue ter a sua própria narrativa? Mas não há dúvida, né? A disputa é, acima de tudo, sobre narrativas, né? Ele quis construir uma outra narrativa, isso ficou muito nítido no ato do dia 25 na Paulista, quando passou, né, a ideia, transmitiu a ideia de que, na realidade, tudo aquilo que foi dito, contado, investigado, processado por parte do tribunal, que tem gerado condenações, não passa de uma espécie de orquestração por parte do atual executivo, do PT, de alguma forma, dos membros do poder judiciário contra ele, né, contra os valores mais tradicionais, ou seja, ele coloca no mesmo pacote, simplificando o processo político, uma série de coisas que não estão necessariamente relacionadas, né? Mas isso serve, sim, como uma narrativa política. Então, é uma guerra de narrativas, acima de tudo, aquilo que a gente está observando hoje no Brasil. E chama a atenção dessa fala específica em Nova Odessa, um ponto, né, Carol? Perceba que ele falou ali, né, e até trouxe na reportagem, em 2026, por que não 2024? Por que não centrou-se em 2024? Porque ele já deu nítidas mostras que, na verdade, está fazendo o que está fazendo em termos de se aproximar eleitoralmente de alguém, de conferir o seu apoio para um candidato ou outro, porque está sendo instado a fazer isso por parte do PL, que paga salário para ele, que cobra dele, de alguma forma, essa contrapartida, vamos dizer assim. Mas nos lembremos que o Bolsonaro não tinha apego nenhum em relação a essa lógica de organização partidária e de estruturação, até porque não tem, ao longo do seu histórico, fidelidade partidária nenhuma, né? Trocou mais de partido do que qualquer outra coisa. E aí vem sendo, obviamente, pressionado pelo PL, pelas lideranças, por outras figuras, a demonstrar o seu apoio como maneira, de alguma forma, contribuir aí para o processo de eleições. Mas ele está muito pouco, quase nada, preocupado com isso, viu, Carol? É. Bom, quem estava muito preocupado, e agora parece que encontrou pelo menos um apoio de parte do PSDB, foi Rafa Zimbaldi, esses últimos dias também houve novidades em relação à pré-candidatura dele à Prefeitura de Campinas? Agora vai? Teve, sim. É, então. Não sei, viu? Eu ainda estou em dúvida, viu, Guilherme, para falar a verdade, né? Segundo ele, jura de pé junto que vai, mas aquela história, né? Malandro é malandro, mané é mané. Por quê? Ele não veio negociar com a diretiva do partido em Campinas, que, diga-se de passagem, mas nem está na forma de um diretório, efetivamente, enfim, passou por um processo de destituição, depois recomposição, o PSDB está todo confuso internamente, essa que é a grande realidade, isso já faz um tempo, desde quando perdeu o governo do estado de São Paulo, desde quando Rodrigo Garcia deixa ali o posto, o partido está todo confuso, como um todo. E aí o que acontece? O Rafael Zimbaldi está tentando articular com as lideranças regionais do partido, barra nacionais, a sua candidatura em Campinas, ao passo em que o diretório em Campinas faz uma leitura diferente do processo político. Qual é a leitura que tem sido feita? De algum modo, a probabilidade, vou frisar aqui, a probabilidade, de acordo com o que a gente está vendo no desenho, principalmente nas grandes cidades e nas capitais, é que possa haver uma polarização entre candidatura que, de alguma forma, vai se colocar dentro desse campo bolsonarista, e isso poderia vir a ser identificado com o Dário Saad, porque também depende de outros acordos, de outras questões que a gente vai ver bem como é que vão se encaminhar nesses próximos meses, e, de outro lado, você teria o Pedro Tourinho polarizando ali com todo o apoio do PT e da sua máquina para nacionalizar, de alguma forma, a disputa, polarizando-a em Campinas. E aí, dentro disso, a leitura do diretório local é que Rafael Zimbaldi começaria com a candidatura e, mesmo que hoje ainda apareça como um dos preferidos em algumas pesquisas de intenção de voto, teria rapidamente a sua candidatura desidratada, o que não justificaria lançar-se como candidato, podendo perder a possibilidade de barganhar um espaço, de alguma forma, dentro de uma eventual vitória de Dário Saad, ou já saindo na frente nesse processo de negociação, vamos dizer assim. Mas ainda há um outro fator nessa história toda que é complicador, né, Carol? Um negocinho chamado federação partidária. Federação partidária. PSDB, federado com cidadania, tem dificuldades gigantescas nos municípios de conseguir organizar as suas candidaturas porque estiveram, em muitos momentos, em muitos municípios, em polos opostos da disputa. E agora que tem que sair junto por conta dessa federação nacional, há essa incongruência entre o que se faz política em nível nacional e o que se faz na base local. E, Bruno, fizeram essa federação só pensando realmente na eleição nacional e estaduais, no máximo, né? Mas não pensaram o que ia acontecer agora. Guilherme, você foi que nem lá atrás, em 2006, quando tentaram aquela abobrinha da verticalização das coligações, cara, no Brasil, de que tinha que chegar a uma lógica nacional. O que a gente tem que assumir no Brasil é o seguinte, a política é feita em 5.500, né? E 5.570 municípios, 68, na verdade, que é onde ocorrem eleições, dentro de 8,5 milhões de quilômetros quadrados com lógicas locais das mais variadas possíveis, onde uma coisa é o partido a nível nacional e outra, completamente diferente, muitas das vezes, é o partido a nível local, barra regional. Então, Bruno, coligação era melhor, então? Então, a gente tem que entender essa característica. Oi? Coligação era melhor, então? Não, mas a coligação é permitida, né, para as candidaturas majoritárias. O problema da federação é que ela fez uma trava nacional, né? Ela fez uma trava nacional. Ao fazer essa trava nacional, ela acabou em nenhum momento indo para as bases e perguntando assim, olha, o que vocês aí da base, do Cidadania, do PSDB, acham sobre essa federação? Você acha que vinga, que não vinga? Como é que são as características por isso? Você acha que as lideranças nacionais tiveram essa preocupação? Olharam principalmente para outro fator, que era o fato de que os partidos poderiam não atingir, talvez, a quantidade de votos necessárias, e aí depois ficar prejudicado com acesso reduzido ao fundo. No final das contas, tentaram ali, ambos, juntando-se para tentar salvar um pouco mais os partidos, né? Mas agora vem o problema quando chega nas eleições municipais. E detalhe, né? Vamos dar uma de mãe de Iná aqui. Não se assustem, não se assustem se depois a gente vê, principalmente agora em março, no período de abertura de janela partidária, uma migração em peso de quadros e de figuras locais de PSDB e Cidadania para outras siglas que abrirem as suas portas para eles poderem entrar. Vai ter muito cafezinho para a gente tomar, hein, Bruno? Está só começando, cara. As eleições estão só começando a movimentação. E o Rafa, eu não sei não. Ainda vai ter que lidar com algumas pressões locais aí. E, claro, vamos ver o que a diretiva nacional e regional decide, mas o custo pode ser alto também. Tem que pensar bastante. Obrigada, viu, Bruno? Até amanhã. Eu que agradeço, gente. Forte abraço para vocês. Um abraço para o nosso querido ouvinte. Até amanhã. CBN Campinas Oferecimento Recap Sindicato dos Postos de Combustíveis IES Incorporadora Apartamento nos melhores bairros de Campinas Acesse yesinc.com.br Pensou o Renault? Pensou o Renault?